Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre a escova secadora. Ela ficou muito famosa nos últimos anos por ser muito prática, uma opção muito prática para deixar o cabelo arrumado, mas também tem uma parte polêmica das pessoas que falam que ela danifica muito o cabelo. E aí surge o questionamento, qual danifica mais? A escova ou o secador? Será que ela danifica mesmo assim como as pessoas falam? Nesse vídeo a gente vai abordar esse tema. Se você não me conhece, tá chegando agora, seja bem-vindo, meu nome é Larissa Costa, sou formada em estética e cosmética, já fui cabeleireira por 8 anos, então conheço bem escovas, secadores, para poder abordar esse tema aqui com você. Então já se inscreve no canal e vem comigo. Vamos começar falando da estrutura da escova secadora. Bem, a escova secadora é uma escova com essas aqui, de escovar o cabelo, só que ela já vem com o secador embutido, ela é elétrica. Você segura no cabo, o vento ele vem de dentro para fora, tá vendo? Nesses buraquinhos que tem aqui sai o vento, ela tem as cerdas dela aqui, já como se fosse a escova mesmo. Então para usar ela é muito fácil, só você, ó, manusear ela assim no seu cabelo, modelar o cabelo para fora, para dentro, porque você não tem que ficar segurando o secador e a escova. Eu tenho muita prática, então eu não acho o secador difícil, mas muita gente não tem prática, habilidades manuais e por isso acho o secador muito difícil. E foi por isso que a escova secadora se popularizou tanto, né? Por ela ser tão prática assim, rapidinho você arruma seu cabelo. Por que a escova danificaria o cabelo? Bem, o que as pessoas falam que ela danifica é por causa disso aqui, ó, essa parte de metal e quando ela entra em contato com o vento quente, ela obviamente se aquece. As pessoas falam que o cabelo molhado em contato com esse metal aqui queima o cabelo. Mas Larissa queima mesmo o cabelo? Porque realmente faz sentido, se ela aquece, queima o cabelo. A resposta é depende. Ela pode danificar o seu cabelo ou não. Depende de alguns fatores. O primeiro deles é a frequência de uso. Se você usa todos os dias, seja escova secadora, seja um secador normal, seja uma chapinha, o seu cabelo vai danificar muito. A frequência com que você usa conta muito sim. A segunda forma de identificar se ela vai danificar ou não é a forma como você usa. Vamos destrinchar essa analogia que as pessoas falam sobre o metal queimar o cabelo. Faz sentido? Sim, realmente faz sentido. O metal quente no cabelo molhado vai queimar. Muitos cabeleireiros falam mal da escova secadora. Por que? Isso aqui tirou muita cliente de escova no salão, né? A pessoa mesma escova em casa. O que eles esquecem de falar é que não só ela tem a base de metal. As escovas usadas em salão também tem a base de metal. Inclusive eu já me queimei, eu já queimei o meu pescoço com essa base aqui de metal. Ficou um semicírculo aqui na época da faculdade, inclusive. Essas escovas aqui são as mais tradicionais, né? Que a gente encontra. A base dela aqui é de metal, tá vendo? Esse amarelinho aqui, eu peguei essa justamente pra vocês conseguirem ver melhor. Mas todas as outras que eu tenho também são assim. Aqui no meio é madeira, mas a parte que reveste e que está em contato com as cerdas e consequentemente com o seu cabelo, ela é de metal também. Outro tipo de escova que nós temos é essa aqui. Que essa se parece muito com a escova secadora. Ela tem os furinhos aqui no meio vazados, tá vendo? Essa escova aqui, ela é muito usada pra quem tem cabelos finos e pra quem tem aplique. Eu já trabalhei em salão que era especialista em todas as técnicas de aplique. A cabeleireira tinha formação internacional, era expert em apliques. E ela dizia que a escova de secar aplique correta é essa aqui. Como eu já expliquei pra vocês, eu já me queimei com uma escova dessa aqui. Por quê? Porque essa parte, esse metal, essa cerâmica, eles também aquecem. Assim como a escova secadora. Então esse não é argumento pra falar que a escova secadora é a vilã. E que outras pessoas falam, né? Eu vi muitos vídeos assim. Falando que não pode usar a escova secadora com cabelo molhado. Tem que ser com cabelo úmido. Larissa, pode usar escova com cabelo molhado? Eu não indico nem a escova secadora e nem a escova normal com o secador ser usada com cabelo molhado. Por causa, primeiro, da tração. Quando a gente vai escovar o cabelo, a gente traciona, ó. Isso aqui você tá tracionando o fio. Essa tração com cabelo molhado, ela é muito maior. Cabelos muito volumosos, grossos, em muita quantidade de cabelo, Esses cabelos, eles têm que ser escovados com o cabelo mais úmido e mais molhadinho. Porque o cabelo vai ficar mais baixo. Cabelos assim como o meu, que são normais, né? Agora ele tá pouco por causa da minha queda pós-parto. Mas meu cabelo, ele é normal. Ele tem uma quantidade boa de cabelo, não é pouco. Mas também não é muito aquele tanto de cabelo que é duro que você não sabe o que que faz. E eu gosto de secar ele com o secador. Ou deixar secar naturalmente. E quando ele tá quase secando, eu vou lá e modelo o meu cabelo. É assim que eu gosto de fazer. Então, a escova secadora ou o secador, nesse caso, não teria tanta diferença. Então, escovar com o cabelo molhado, eu realmente não indico, tá? Como eu disse, nem a escova secadora. Mas a escova secadora, com certeza, danificaria mais. Por quê? Com o secador, você tem a opção de não estar todo o tempo em contato que na escova você pode tracionar ela aqui e você vem com o secador em contato com o cabelo, né? E não aqui na escova. Você usa a escova mais pra modelar as pontas e aí sim ele entraria em contato com esse ferro quente. Enquanto na escova secadora, ele estaria em contato com o cabelo, o cabelo com o ferro quente durante todo o tempo. Então sim, se você escova o seu cabelo com a escova secadora, a cada 15 dias, uma vez no mês, tem uma rotina de cuidados e tratamentos, você pode usar com o cabelo um pouco mais molhado sim, porque você vai estar cuidando, usando protetor térmico, né gente? Acho que isso eu nem preciso falar, que independente de como você seque, você precisa usar um protetor térmico. Agora, se você usar a escova secadora a cada 2, 3 dias, toda semana, eu recomendo que você deixe o seu cabelo mais úmido do que molhado pra secar, tá bom? Tá gostando das informações que eu te dei nesse vídeo? Então por favor, deixa um like aqui pra mim, eu te ajuto com o conteúdo, vocês me ajudam com o like, não custa nada pra você e me ajuda muito. Depois da pandemia que os salões fecharam, eu comecei a trabalhar só com a internet, logo depois eu virei mãe e parei de vez com os atendimentos de cabeleireira. Então hoje, pra mim, eu sou igual a vocês, né? Eu uso só em mim. Antes eu usava nas clientes, agora eu uso em mim. E a escova secadora é uma ótima opção, como eu disse, ela é muito prática, ela facilita. Como eu tenho prática com o secador e a escova, isso não me impede de usar uma vez ou outra o secador. Eu não conheço muitas marcas de escovas secadoras, mas aqui no YouTube você vai encontrar várias resenhas. Tem da Filco, tem da Gama, essa é minha que é da Liss, tem... é Electrolux, gente. Ah, eu sei que tem várias, várias marcas de escova. A minha eu recebi do Shopping dos Cosméticos. Lá tem várias opções, vou deixar o link do Shopping dos Cosméticos aqui na descrição. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu tenho te ajudado. Um beijo e até a próxima!